Agora eu acredito que você veio. É que foi tudo tão perfeito, né? Não consigo acreditar que isso esteja acontecendo comigo. Tá, sim. Eu também achei tudo perfeito. Jantado, sua sobrinha, sua diarista. E, principalmente, a sua companhia. É... É que eu... Eu não me sinto muito à vontade nunca, sabe? Eu já matei isso. Não, mas com você eu... Eu tô achando diferente. Parece que você já tá aqui comigo há anos. Dá. Vamos devagar. Eu ainda não te fali muito da minha vida, né? Eu terminei um relacionamento há pouquíssimo tempo. Pra te dizer a verdade, uma semana antes de a gente se conhecer. Foi difícil e eu ainda tô frágil. Mas foi maravilhoso conhecer um homem, assim, tão delicado como você. Tão tímido, né? Delicado mesmo, Videl. Mas, assim, uma nova relação é tão cedo e eu não tinha planejado isso. E eu apareci, né? Como tudo na vida, inclusive as melhores coisas, sem aviso. Mas eu tô falando isso pra você entender que eu não quero cortar nada. É só pra você saber que a gente precisa ir um pouco devagar. Claro, viu? Imagina, eu entendo. Olha, eu não sou tão pra baixo assim como a Susaninha falou, não, viu? É verdade. É... Não se preocupa não, viu? Vai ser tudo feito no seu tempo. Tá? Do seu jeito. Tu tem certeza que ela não sacou nada? Já, né? Ela não tem noção de quem eu sou. De que eu andei lá pro Marapuã, que foi eu que fiz o golpe contra o Daniel. Armação pra mandar a namorada dele pra Rondônia, aquela... A menina... A filha da cafetina, eu esqueço o nome dela toda vez. Paula. Paula. Enfim, mas... Ela sabe te enrolar, né, Jada? A piranha passou a perna no cafetão legal, não foi? Eu já dei umas bolachas nela pra ela parar de vir de armação pra cima de mim, entendeu? Vagabunda, vagabunda de calçadão, sacou? Gostosa pra caramba, mas não tem categoria, entendeu? Desbocada, não sabe se comportar. Tá louca pra ter vidão, entendeu? Atender cliente VIP, essas paradas, mas não tem nível, cara. Não tem nível. Até, por exemplo, subir no elevador de um edifício bacana como esse aqui, entendeu? Dá logo na pinta, é problema. Dá pinta que é vagabra, chave de cadeia, cara. A roupa, o jeito de andar, o jeito de falar, de comer, entendeu? Não tem assunto com cliente, entendeu? Não posso mandar pra casa de ninguém. Não serve pra fazer companhia numa saída. Discorde de gente bacana, saca? É povo. É povo demais, né? Ela é um pouquinho esculachada, assim. Ela pode manter... Categoria... Mas... O que é aquela mulher na cama, Jader? O que é que é aquilo? Aquilo é que é mulher, né? Que nem a Viviane, toda fria, toda cheia de nome e toque. Quer dizer que... Eu vou repetir essa dose. Basta ela não saber da armação lá de maraculha. Eu tô sabendo. Então quando quiser o serviço dela é só falar. Mas o resto do tempo é calçadão que é o lugar dela. O senhor não tem problema nenhum com isso, não. Deixa ela ir praticando. Se ela tiver a performance que ela teve hoje... Eu sou ciumento. Dessa vez eu acertei. Tenho certeza que você adorou aquela pizzaria. Adorei. Tava tudo ótimo. Ela só não chega aos pés das pizzarias de São Paulo. Aquela pasta um pouco... Para de falar mal do Rio. Seu paulistinho é metido, a gente combinou, hein? Desculpa. É mais forte do que eu. Sério. Eu amo o Rio. Amo sim, mas eu amo porque você mora aqui. Se você morasse em Volta Redonda... Eu ia amar a Volta Redonda. Se você morasse em Goiânia... Eu já entendi. Hoje eu gostei mesmo de sair com você, Fred. De ouvir você falar do mar. Nossa, seu olho brilha. Não, e essas viagens que você fez? Caramba! Poxa, mergulhar no mar vermelho. Sou capaz de sonhar com uma coisa dessas. Se você soubesse... Como eu fico feliz de ouvir você falar isso.